Fique atento em todos os detalhes nas suas moedas de 10 centavos Ela pode apresentar erro de cunhagem que vale muito dinheiro no mercado numismático É uma sorte muito grande de você conseguir esta moeda em questão que eu irei apresentar para todos vocês Porque ela tem um erro espetacular, muito procurado e valorizado no mercado numismático Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção A partir de 1998 até os dias atuais, nós temos as moedas de 10 centavos de circulação comum Feita no material de aço revestido de bronze A parte da frente da moeda, ela nos apresenta este detalhe Nós temos aqui a palavra Brasil, identificando o país de origem Dom Pedro I montado em cima do cavalo As margens do rio Ipiranga, gritando a proclamação da independência E aqui nós temos novamente o busto do Dom Pedro I Linhas e diagonais dão destaque ao busto E aqui nós temos a escrita Pedro I É um verso perfeito, isso corresponde a 99% das suas moedas a apresentar Lembramos que essa peça aqui, o ano de fabricação é 1998 É a primeira moeda com este design em circulação aqui no nosso país E lá para cá, temos todos os anos com este detalhe diferenciado O bordo, ele nos apresenta serrilhado Observamos que essa minha peça aqui, a serrilha já está quase apagada Mas nenhuma parte aqui não ocorreu ausência de estrelas Está por completo a serrilha O alinhamento padrão moeda, giramos ela de cima para baixo Design nesta posição Efetuamos o giro nesse sentido Observe só o detalhe diferenciado que esta moeda nos apresenta no reverso Aqui nós temos um erro espetacular Muitos colecionadores procuram essas moedas e no garimpo não encontram com facilidade Para obter essas peças, para compor a sua coleção, vocês tem que estar comprando O erro de cunhagem desta moeda, ele se tornou bem expressivo Deixando todos os designs apresentando duplicidade Exceto as linhas que dão destaque ao valor facial de 10 centavos Somente as linhas não apresentam duplicidade Nós temos aqui o dígito 1 O dígito 0, ele está duplicado aqui na parte de cima A escrita centavos, como vocês podem identificar Principalmente nas iniciais E aqui também na final, também temos duplicidade Bandeira do Brasil, traçada do Cruzeiro do Sul Temos aqui 10 estrelas ao invés de ser 5 E a data que ela borrou Porque nós temos uma duplicidade para a direita Este detalhe faz dessa moeda uma peça valiosa no mercado no mismático Este erro é muito conhecido como batida dupla Só que aqui temos o erro da matriz do cunho duplicado No processo de passagem do cunho da matriz para o cunho do reverso Ocorreu trepidação ou ele bateu duas vezes Deixando este design espetacular Não conferido, o cunho foi para a fabricação Por este motivo você tem possibilidade de encontrar estas moedas no meio circulante Já encontrei duas Sendo que as duas uma é diferente da outra Todas elas possuem matriz do cunho duplicado Só que uma apresenta as rajadas de vento Que é aqueles pedaços de cunho quebrado Cobrindo a camada do reverso quase toda Esta moeda já foi apresentada no nosso conteúdo Vamos conferir a atualização de valores para esta moeda De acordo com o catálogo moedas com erros Para o ano 2023 Também as negociações nas redes sociais Aqui nós temos o design destacado Duplicação de todos os elementos somente no reverso O ano de fabricação em 1998 O valor sugerido para esta moeda é de R$30 Aqui nós temos outra ilustração Para você ficar atento sobre este detalhe Na minha opinião Este valor numismático de R$30 Sugerido de acordo com o catálogo moedas com erros É muito baixo Porque aqui temos uma peça Com uma duplicidade significativa Lembramos que você pode estar encontrando em outras datas Também em outros valores faciais Pode ocorrer esta duplicidade Esta peça aqui Nós temos comercialização Nos grupos de WhatsApp e Facebook Na faixa de R$30 a R$60 Podendo ter uma alteração tanto para mais quanto para menos Uma peça disputada porque o erro de cunhagem que ela nos apresenta Fica de forma expressiva Qualquer um que pegar esta peça de troco no começo do dia a dia Vai notar esta diferença Temos aqui duplicidade em quase todo o campo no reverso E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se você gostou deste vídeo dê aquele joinha Compartilha com seus amigos em suas redes sociais Inscreva o nosso canal E o sininho Para que quando o novo vídeo for lançado Chegue você em primeira mão Fique com Deus Um forte abraço E até a próxima